Patchwork, costura criativa, gráfico novo, jogo americano, colagem de tecido. Esse vídeo hoje vai ser polêmico. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal. Eu sou a Stefa, fundadora do site portalcriardeias.com Um site com dicas e truques no mundo da costura pra facilitar a sua vida no mundo da costura. Então, acessa agora a portalcriardeias.com E no vídeo de hoje, e como você já viu uma prévia no começo desse vídeo, sim, tudo isso que eu te falei vai aparecer no decorrer do vídeo. Então, se você tá preparado, preparada, pra fazer um jogo americano totalmente diferente do convencional, que tenha um gráfico novo, que a gente vai usar um molde chamado miolo da maçã. Sim, se você nunca ouviu falar nisso, você fica comigo até o final, porque fazer um jogo americano somente com tricoline de duas cores e um único gráfico. Então, esse vídeo tá maravilhoso, sério, tá maravilhoso e já merece sua inscrição, não é verdade? Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve no botãozinho vermelho pra fazer parte da família que só vem crescendo e bora pro vídeo. Então, pra começar, você vai precisar desse molde aqui. Esse molde se chama miolo de maçã e eu vou deixar no link aqui na descrição pra você baixar esse molde, ok? Então, eu tenho esse molde e eu cortei em dois tecidos diferentes, que é o tecido liso, que é o rosa, e o tecido estampado. Pra fazer esse projeto, é necessário que seja dois tecidos diferentes, por isso que eu escolhi um estampado e um liso, tá? O rosa é semelhante ao rosa da estampa aqui, então, é bom que você faça essa combinação de cores pra ficar interessante e lindo o projeto, ok? Aqui ao lado, a gente tem um retalho. Esse retalho é um retalho de jeans e você pode escolher o retalho do tamanho que você quiser, na cor que você quiser. Uma dica interessante é que você escolha esse retalho aqui com as cores semelhantes que você vai fazer o projeto, ok? Então, aqui essa estampa, ó, ela fica legal com esse cinza, mesmo que seja um azul, mas fica legal com esse cinza, entendeu? Então, faça essa combinação de cores que é bem interessante. Já na máquina, vamos usar a linha cinza, tanto no carretel quanto lá na bobina. Vamos usar o ponto B, que é o ponto zigue-zague, na tensão 2, largura 3, comprimento 2. E pra fazer esse projeto, iremos pegar um retalho estampado e um retalho liso. E iremos encaixar um dentro do outro. E vamos fazer como se fosse um quebra-cabeças, tá vendo? Assim, ó. Vamos pegar o nosso retalho. Então, o nosso retalho tá aqui. Vamos colocar ele da maneira que quisermos, tá? Do jeito que a gente quer. Então, como que iremos fazer? Vamos começar com o cinza, né? Ou o retalho estampado. E vamos começar assim. Aqui, bem rente, mais ou menos uns... Um dedo, quase dois dedos de distância da margem. Vamos pegar um rosa. Vamos encaixar dentro dessa margem, assim, tá vendo? Pegar um estampado. Colocar aqui. Um rosa. E um estampado. Tá vendo? Vamos fazer assim. Pra não sair do lugar, nós iremos usar a nossa cola de silicone, ok? Então, vamos usar a nossa cola de silicone pra fixar um ponto no outro. Um tecido no outro. Então, eu vou passar silicone aqui, ó. Só um pouquinho pra fixar. Pode ser no meio, não tem problema. E um pouquinho de silicone aqui atrás. Assim. E eu vou fazer a mesma coisa com todas as outras partes. Lembrando, tem que fixar a parte, encaixar direitinho, ponta com ponta, pra ela não desalinhar. Depois de colado, né? Depois de fixada a cola, assim fica o projeto, tá? Agora, a gente vai pegar e vamos passar uma costura em volta dessa peça todinha. Como assim, Sté? Em volta dessa peça aqui, ó. Tá vendo? Vamos fazer essa volta. Depois, vamos fazer aqui, ó. Aqui. Aqui. Depois da costura feita, ela fica assim, ó. Tá vendo? Fica bem bonito. E é o zigue-zague. Então, eu coloquei nessa configuração. Aqui eu tinha colocado três, se eu não me engano, né? E aqui, dois. Então, eu tô ainda com o zigue-zague, tá? Que é o ponto B, que é esse ponto aqui. Mas, eu mudei. Aqui eu coloquei na tensão dois mesmo. Mas, eu mudei a largura e o comprimento. Deixei a largura no número quatro. E o comprimento no número um, tá? E aí, ficou bem mais bonito, ó. Tá? Agora, tá vendo? Esse excesso de tecido aqui, a gente vai cortar ele fora. E assim, fica ele sem essa parte aqui, tá vendo? E agora, a gente vai passar esse mesmo zigue-zague que a gente fez aqui, né? Que é nessa configuração, o zigue-zague. Vamos passar o zigue-zague nessa rebarba aqui, ó. Tá vendo? Nessa barra aqui, em volta da peça todinha, tá? Esse mesmo zigue-zague nessa parte todinha pra fazer o acabamento. Depois do excesso de linha retirado, da costura de acabamento feito, ele fica assim. Quero saber de você, o que que você achou desse vídeo. Deixa aqui nos comentários. Você gostou desse vídeo? Te ajudou de alguma maneira? Então, deixa muito like e se inscreve no botãozinho vermelho pra você não perder os próximos vídeos. Combinado? Se você ainda não me segue nas redes sociais, tá perdendo... Sim, você está perdendo as dicas, os truques exclusivos que eu compartilho com meus seguidores lá nas minhas redes sociais. Então, todos os links vão estar aqui na descrição do vídeo. Combinado? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil de alguma maneira pra você. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho